Com vocês lá de Oroeste, Estela Gonçalves Uma rosa tão bonita dentro de uma garrafa Que morreu embriagada, sozinha na madrugada Era moça de família, meu amor da adolescência A mulher que eu queria dar, mas pura inocência Hoje ela é mais uma dentre tantas por aí Que procura na bebida um motivo pra sorrir Trocou a felicidade pelas falsas amizades Parece que só agora caiu na realidade E hoje ela bebe mais um gole Sentada na calçada da minha casa Menina que era tão delicada Todos a chamam rosa embriagada E hoje ela bate em meu portão Chorando com a maquiagem borrada Cansada dessa vida bagunçada Embora pra ter meu amor de volta Ai, 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 ai Uh!